Cedão do Sul, Uganda, começa a retirar soldados da região como parte do Acordo de Paz para pôr fim a dois anos de guerra civil. Etiópia. Responsável pela política externa europeia, Federica Mogherini, visita a sede da União Africana, fala de questões como migração, crescimento económico e investimento. Jordânia. Presidenta Tunísia, Esebsi, termina visita à Jordânia, onde conversou com o Rébulo II sobre cobreção bilateral e crise do Médio Oriente. Marrocos. Para desenvolver energia renovável, governo obtém financiamento para um projeto de energia solar de 9 mil milhões de dólares. Egito. Iniciou-se a gostar da máscara dourada do rei Tutakamon, depois de ter sido reposta à barba, quebrada acidentalmente no ano passado.